O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional, apresenta a lei da migração, princípios da política migratória brasileira e nacionalidade, situação documental e condição jurídica do migrante e do visitante, entrada e saída do território nacional e medidas de cooperação. A professora é a advogada e juíza arbitral da Europa e Mercosul, Daniela Menezes. Olá, seja bem-vindo ao nosso Saber Direito Aula. Eu sou a professora Daniela Menezes e vou estar aqui ministrando para vocês a disciplina de Direito Internacional. No nosso curso, nós vamos falar sobre a nova lei de migração, a Lei 13.445 de 2017. Essa lei inovou o nosso ordenamento jurídico e temos aí, composta por 525 artigos e temos 10 capítulos, ou seja, temos muita coisa para estudar com relação à nova lei de migração. Antes de mais nada, eu quero te explicar como vai funcionar o nosso curso. Nós temos aqui 5 aulas. Em cada aula, eu vou abordar com vocês capítulos específicos da lei de migração, de modo que você, meu aluno, consiga entender a lei de migração de uma forma leve, tranquila, tendo em vista a recorrência em provas, tanto de concurso público, para o exame de ordem e também para a sua vida acadêmica. Eu vou te mostrar no nosso curso a relevância da lei de migração. Então, com isso, eu quero te mostrar, primeiramente, o que nós vamos falar na aula de hoje. Na aula de hoje, eu separei o assunto sobre diretrizes migratórias e a opção de nacionalidade. Eu sei que você, meu aluno, já tem conhecimento aí da Constituição Federal, lá no artigo 12, que nós falamos sobre a lei de migratória, mas também falamos sobre nacionalidade. Na segunda aula, eu separei para a gente conversar sobre a situação documental do migrante e do visitante. Na situação documental, nós vamos falar sobre os vistos, os tipos de visto. Vamos falar aí sobre visto temporário, vamos falar sobre o visto de cortesia, o diplomático. Na aula de número 3, nós vamos falar sobre a condição jurídica do migrante. Na aula de número 4, nós vamos falar sobre a medida de retirada compulsória e também sobre as modalidades de entrada e saída do território. E na nossa última aula, a aula de encerramento, nós vamos conversar sobre as medidas de cooperação. Principalmente com relação à extradição aí do nosso estrangeiro tema este relevante e fundamental. De modo que nós possamos estudar aqui no Saber Direito toda a lei de migração, a lei 13.445 de 2017. Bom, com essa breve introdução, vamos conversar e começar a nossa aula de hoje, porque eu tenho muito assunto para a gente falar aí sobre princípios, garantias e os tipos de nacionalidade. Primeiro ponto aí que nós vamos conversar é falando sobre as diretrizes. Primeiro, quando eu falo de diretrizes da política migratória, você deve entender quais são os destinatários dessa lei. Você sabe a diferença, por exemplo, entre o migrante e o imigrante? Eu sei que é um conceito que gera aí uma confusão entre os alunos e que a gente acaba ficando um pouco perdido, não é mesmo? Então, a minha função agora é te mostrar quais são os destinatários da lei 13.445. Primeiro ponto, eu quero falar com vocês sobre os migrantes. O conceito de imigrante é aplicável tanto ao imigrante, emigrante e o visitante. Quando a gente conversa sobre o migrante, o que é o migrante? É a pessoa nacional, é a pessoa de sua origem nacional que se desloca para um outro país. Por isso que esse conceito pode ser aplicado tanto ao emigrante e ao imigrante e ao visitante. É qualquer pessoa que se desloca do seu estado e aí vai para o outro, tendo em vista que poderá estabelecer uma residência de modo definitivo ou temporário. Pode também falar aí, por exemplo, de estabelecer um trabalho ou a moradia, dependendo do caso. Então, o conceito de imigrante é a pessoa que se desloca do seu país para outra região geográfica ou para outro estado. Bom, agora nós vamos ter que falar sobre o papel do imigrante. Quem é o imigrante? O imigrante é a pessoa que se desloca do seu território para outro, com a finalidade de se estabelecer temporariamente ou definitivamente. Podemos falar, por exemplo, que é uma pessoa que vem para trabalhar no Brasil ou estabelecer moradia por um certo tempo. O exemplo que nós podemos citar aqui é, por exemplo, João, um haitiano, vem morar e trabalhar no Brasil. Nós falamos, então, do papel do imigrante. Ok? E agora, quem é o imigrante? O imigrante é o brasileiro que sai aqui do Brasil e vai morar no exterior, sai do nosso país para estabelecer temporariamente ou definitivamente uma moradia ou trabalho. Papel este que nós estamos falando e apresentando do imigrante. Por exemplo, vamos falar do apresentador Faustão. Faustão se direciona, vai morar nos Estados Unidos. Então, Faustão é um imigrante que vai morar e vai estabelecer sua moradia e trabalho nos Estados Unidos. Tudo bem? Então, falamos do imigrante, imigrante, emigrante. E agora, vamos falar do visitante, né? Quem é o visitante? O visitante é a pessoa que vai, que sai do seu território para o outro, a fim de estabelecer uma estadia de curta duração. Ou seja, eu não estou indo para outro país, para outro estado, de modo a querer trabalhar e morar ou residir ali. Eu quero apenas fazer um passeio. O exemplo mais claro que nós podemos citar aqui é uma pessoa, um americano que vem para o Brasil para conhecer o Carnaval de Salvador, por exemplo. Então, é uma pessoa que vem para conhecer um turista, um visitante. Tudo bem? O que mais que nós podemos falar que está lá na nossa Lei 13.445? É o residente fronteriço. Residente fronteriço é aquela pessoa que estabelece o seu domicílio na fronteira. Um exemplo que nós podemos citar é uma pessoa que mora em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e faz fronteira com o Uruguai, com a Ribeira. Então, aí temos o exemplo de uma pessoa que mora na fronteira. E a lei de imigração classifica esse como residente fronteriço. Então, você vai vir comigo e vai saber o seguinte. Eu já sei, então, professora, que a lei se destina ao emigrante, imigrante, visitante e o residente fronteriço. Não é mesmo? E a função do apátrida? Professora, a lei de imigração também é destinada, direcionada ao apátrida? É sim, queridos. A lei também aplica e abrange o apátrida, que nada mais é uma pessoa que não tem nenhuma nacionalidade reconhecida por um outro Estado. Que, com calma, nós veremos a conceituação e os principais pontos com relação ao apátrida. Vamos, então, agora para a nossa primeira pergunta. Eu queria saber se a lei de imigração substituiu o Estatuto do Estrangeiro. Excelente pergunta, Isabela. Muito obrigada pela sua participação. E a resposta é sim, uma resposta afirmativa. A lei de imigração substituiu, revogou o Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815 de 80. E aqui eu quero fazer algumas considerações, principalmente com a diferença entre a nova lei de imigração e o antigo Estatuto do Estrangeiro. Nós sabemos que a lei de imigração foi publicada no dia 24 de maio de 2017. Só que ela só entrará em vigor e entrou em vigor agora em novembro, porque lá na legislação, no último artigo, no 125, nos diz que a lei entrará em vigor após 180 dias da sua publicação. Por isso, entrou em vigor agora em novembro. Bom, qual que é a principal diferença, professora, entre o Estatuto do Estrangeiro e a lei de imigração? Eu considero a lei de imigração uma vantagem, um algo positivo para o nosso ordenamento, porque hoje nós visualizamos a lei de imigração como o estrangeiro um sujeito de direitos. Lá no Estatuto do Estrangeiro, nós não vimos o estrangeiro como algo positivo, nós vimos o estrangeiro como uma ameaça nacional. Tendo em vista que a lei foi publicada, foi editada na época de ditadura militar, e isso nós podemos falar que, com a lei de imigração, eu não encaro mais como uma ameaça ao patrimônio nacional, mas sim, eu visualizo hoje o estrangeiro, o imigrante, o visitante como um sujeito de direito, um sujeito ali que vai ter a proteção constitucional e vai equiparar-se à condição aí de nacional também, tendo direito à inviolabilidade à vida, à segurança, ao patrimônio. Por isso eu visualizo a lei como uma lei muito que acrescenta aí no nosso ordenamento, tá bom? Além disso, além disso, eu quero falar que a lei de imigração visualiza o imigrante e o migrante, porque o migrante é o conceito que abrange todo mundo, correto? Que nós já vimos isso, que ele, além de ser um sujeito de direito, a preocupação da lei de imigração foi em regulamentar a entrada e a saída do estrangeiro, de modo que não tenha ninguém aqui no Brasil de forma irregular. A preocupação da lei em regulamentar, em ter documentação, em estabelecer o visto para as pessoas, inclusive, um avanço da lei de imigração foi falar aí da acolhida humanitária e também nós podemos falar do direito à reunião familiar, que nós vamos com calma falar desse assunto. Então, respondendo mais uma vez, aluna, a lei de imigração revogou o Estatuto do Estrangeiro, tudo bem? Vamos continuar. Vamos agora falar sobre os princípios, os princípios das diretrizes migratórias, presente no artigo 3º da nossa lei de imigração. Quais são os princípios? Antes de mais nada, lá no artigo 3º nós temos 22 princípios e eu não vou aqui estender a nossa aula de modo a comentar inciso por inciso. Eu quero destacar os princípios que chamam a atenção e que não estavam presentes lá no Estatuto do Estrangeiro. Primeiro princípio que nós podemos falar é da não criminalização da migração. Isso mesmo. Tínhamos lá no Estatuto do Estrangeiro, o quê? O estrangeiro como uma ameaça ao patrimônio nacional. Então, nós não vimos a segurança do migrante, mas sim a proteção do patrimônio. Aqui nós vamos verificar com a lei a não criminalização da migração, um passo aí no nosso ordenamento. Outro princípio que eu quero chamar a sua atenção é da promoção regular e de regulamentação da documentação desses migrantes. Vamos para um exemplo? Por exemplo, a condição de apátrida. Uma vez reconhecido esta condição pelo ordenamento brasileiro, o apátrida pode fazer a opção da naturalização. Ele pode optar pela nacionalidade brasileira. Agora, vamos supor que esta condição, que este apátrida não queira, não queira aí fazer a opção da nossa nacionalidade. Será que ele vai poder permanecer no Brasil? Claro que sim. Ele vai poder porque agora a preocupação do Brasil é justamente o quê? Atrair, mas principalmente regulamentar esta condição. Então, no caso do apátrida que não quer ter a conversão e ter a nacionalidade brasileira, ele pode permanecer no Brasil e aí vai ter uma concessão, um visto de autorização de residência. Então, coloca aí no seu caderno, faça essa anotação com relação ao princípio de autorização, de regulamentação dos documentos, que é um tópico da nossa aula de número 2, que nós vamos falar sobre a situação migratória e também os tipos de visto. O segundo princípio que eu quero chamar a sua atenção é a garantia, é o princípio da garantia do direito à reunião familiar. Mas, professora, o que quer dizer o direito à reunião familiar? Isso não estava previsto no estatuto, no meu material de estudo, eu nunca reparei com esse direito. Pois é, é um avanço do nosso instrumento e que nos diz que o imigrante, que o imigrante que veio para o Brasil residir aqui na sua moradia, tentar trabalhar, ele quer o quê? Ele quer ter acesso também aos seus familiares. O direito à reunião familiar é permitir que os familiares deste imigrante venham visitá-lo com a maior frequência. É dar essa garantia de reunião, de encontro familiar. De certa forma, futuramente, até os familiares virem morar no Brasil. Então, o direito à reunião familiar também foi um grande avanço aí da nossa lei de imigração. E eu quero falar ainda um pouquinho mais com vocês de outros princípios. Vamos para o próximo. O próximo princípio é o princípio da acolhida humanitária. Situação essa que nós vamos perceber que o Brasil está de braços abertos para receber qualquer imigrante que vem passando por perseguições aí com calamidade pública, com qualquer outra crise em seu país e quiser vir para o Brasil. Nós temos o princípio também da acolhida humanitária. E além disso, pessoal, eu peço para vocês fazerem a leitura em casa do artigo 3º da lei de imigração. Importante que você tenha conhecimento dos princípios e diretrizes da lei de imigração. E aqui eu fiz apenas uma dica, eu ressaltei os princípios aqui que não estavam no Estatuto do Estrangeiro. E agora, nós vamos falar das garantias. Quais são as garantias aí que a lei de imigração prevê para os migrantes? Vamos para a primeira. Primeira, que você tem que saber, direitos e garantias está previsto lá no artigo 4º da lei de imigração. A primeira garantia que nós podemos falar é da inviolabilidade à vida, à segurança e à propriedade. Percebe-se comigo, meu aluno, que as mesmas garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal serão estendidas ao migrante. Quando eu falar com você, migrante, entenda. Imigrante, emigrante e o visitante. E o residente fronteriço, ok? Então, a garantia aqui, o direito que ele tem de inviolabilidade à vida, liberdade e segurança. A lei de imigração, lá no artigo 4º, nos diz que os migrantes serão equiparados e vão ter as mesmas garantias, a mesma condição de igualdade. O que mais que eu quero falar com você? O direito à liberdade civil, social, cultural. Também é uma garantia prevista para a nossa lei. Além, é claro, da possibilidade de estabelecer reuniões com fins pacíficos. De modo que não venha a comprometer a segurança nacional e nem gerar a perturbação à ordem social. Qual é outro direito que nós podemos ressaltar pelo artigo 4º da lei de imigração? Podemos falar do amplo acesso à justiça e à assistência judiciária. Só que a lei nos traz um porém. Olha, você vai ter direito, o amplo acesso à justiça e à assistência judiciária, desde que você, beneficiário, comprove que você não tenha recursos financeiros suficientes para contratar um profissional. Então, observa-se que as mesmas condições também são estendidas aos nacionais. Então, tem um amplo acesso ao judiciário, desde que eu comprove esses recursos. Ok? Qual é o outro direito que nós podemos citar? Podemos citar a educação pública, o acesso à educação pública, também é estendido aos migrantes. De modo que é vedado, atenção, é vedado qualquer discriminação por conta da nacionalidade, pela cor da pessoa, enfim, pelo fator racial, eu também não posso aí ter nenhuma discriminação. Então, eu tenho acesso à educação pública também aos migrantes. Tenho diversos direitos e garantias, inclusive a possibilidade de abertura de conta, de estabelecer uma moradia, de residência, dentre outras garantias e direitos, que eu peço a você, meu aluno, que faça a leitura complementar em casa e aqui destacando com vocês os principais direitos. Tá bom? Vamos então para a nossa segunda pergunta. A lei de imigração proíbe normas específicas sobre refugiados e asilados? Obrigada pela participação, Vitória. Excelente pergunta. Não proíbe. A lei de imigração não proíbe a criação de normas específicas sobre refugiados ou asilados. Entenda comigo que a lei de imigração é uma lei geral. Ela estabelece direitos e garantias, dentre outros acessos, como, por exemplo, a entrada e saída no território brasileiro. Entenda que a lei de imigração não aprofundou a questão dos refugiados e asilados. Por isso, é permissivo, é autorizado a criação de normas específicas sobre refugiados, asilados, sob também condição de diplomatas, consulados. Nada impede. Se, por ventura, você ficar sabendo que a lei de imigração substituiu todos os outros regulamentos, normas específicas, marque errado na sua prova ou corrija a pessoa que comentou isso com você. Não é possível, tá ok? A lei de imigração não revogou. E eu acrescento ainda um pouco mais para vocês. A lei de imigração, ela precisará de alguns regulamentos. Ela é a base geral. Então, termos específicos, como, por exemplo, a condição obrigatória dos vistos, é necessário ter um regulamento específico. Falando sobre prazo, falando sobre a entrada, o tempo, tudo isso é regulamentado por uma norma específica. Tudo bem? Então, a lei de imigração não fala especificamente sobre essas condições e também não impede a criação de novas normas. Tá ok? Próximo ponto aqui da aula, eu quero falar e conversar com vocês sobre nacionalidade. Lá no artigo 12 da Constituição Federal, você já estudou, provavelmente, na sua graduação e se lembra das condições dos brasileiros nato e brasileiros naturalizados. Antes de mais nada, eu quero te situar em qual capítulo este assunto está na lei de imigração. Lá no capítulo 6, o sexto, está previsto as opções de nacionalidade. O que eu quero com você, pessoal? Eu quero te mostrar que, além da nacionalidade que nós conhecemos, a naturalização ordinária e extraordinária, nós vamos falar aqui da inovação deste instrumento normativo a respeito da nacionalidade provisória e temporária. Missão essa que você provavelmente ainda não conhece ou já ouviu falar e não se lembra. Então, eu quero aqui esclarecer e mostrar para vocês o conceito e a regulamentação de modo que foi tratado na lei. Então, vamos começar. Antes de falar da lei de imigração, eu quero falar sobre o artigo 12 da Constituição Federal. Vamos relembrar o conceito de brasileiro nato? Nós sabemos que lá no artigo 12, inciso 1, o primeiro fala. Primeiro, é brasileiro nato aquele nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira desde que eles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Exemplo, você é um diplomata, vai estar em missão fora do Brasil e lá você teve um filho. O que ele nos diz? Que o seu filho é um brasileiro nato, tendo em vista que ou você, ou o pai ou a mãe, estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, a condição é estar a serviço do Brasil. Não importa, não precisa ser ambos os genitores. Basta ser um, ou o pai ou a mãe. Tudo bem? Próxima definição de brasileiro nato na Constituição. Ele nos diz que os estrangeiros que venham para o Brasil e aqui tenham o seu filho e não estejam a serviço do seu Estado, poderão. Ele será, então, considerado brasileiro nato. A mesma condição aplicada aos estrangeiros. Ou seja, um casal de italianos vem para o Brasil passar férias, acaba que tem o seu filho aqui no Brasil e esse casal de férias não estava a serviço do seu Estado. Então, eu considero que a criança que nascida é um brasileiro nato. Tudo bem? E a última condição que a Constituição nos mostra é o nascimento, ou seja, os pais brasileiros que vão residir no exterior, não estão a serviços do Brasil e que registrem a criança em uma repartição com o celular competente ou que, após a criança ter atingido a maioridade, venha a residir no Brasil. Então, nós temos aí três situações de brasileiros natos e eu peço que você faça a leitura complementar na Constituição, lá no artigo 12, de modo que você visualize com maior facilidade, porque vai ser necessário para você entender os próximos passos da naturalização que vamos comentar ainda na aula de hoje. Então, rapidamente, uma revisão com vocês. Nós vamos ter aí o nascido de pai brasileiro, mãe brasileira no Brasil, de estrangeiros no Brasil que não estejam a serviço do seu país, ou a condição de brasileiros que vão residir no exterior e que estejam a serviço no Brasil. E, por último, a condição de que o brasileiro que vai residir no exterior, que não esteja à disposição do país e que registre na repartição com o celular competente. Três pontos fundamentais dos brasileiros natos definidos pela Constituição Federal. Agora, nós temos que relembrar também a condição de naturalizado. Como é que a Constituição Federal retrata os naturalizados na Constituição Federal? Nós falamos aí dos originários de países de língua portuguesa que residem no país há um ano ininterrupto. Ou seja, quem for originário de país de língua portuguesa e que resida no Brasil há um ano ininterrupto e que demonstre aí uma idoneidade moral, pode requisitar a naturalização. Pessoal, entenda. A naturalização, ela, uma vez preenchido todos os requisitos, será concedida ao estrangeiro, ao imigrante. Agora, o que você tem que entender? Que a naturalização tem que ser requisitada. Ela não é aplicada, por exemplo, de ofício. Ah, eu estou sabendo que fulano que mora ali, ele está há muito tempo aqui no Brasil, então eu vou lá dar um papelzinho para ele da naturalização. Não, isso não existe. Tem que ser requisitado. E uma vez requisitado e preenchido todos os dispositivos legais, você vai ser concedido, então, a nacionalidade brasileira secundária, conhecida aí pela naturalização. Bom, então nós sabemos que brasileiro naturalizado é aquele originário de língua portuguesa que reside há um ano ininterrupto. Nós também temos aí a condição do estrangeiro, de qualquer nacionalidade e que resida no país há mais de 15 anos. Isso mesmo, qualquer nacionalidade e que resida no Brasil há mais de 15 anos e aí 15 anos e sem condenação penal. Diferentemente da língua portuguesa, do originário de língua portuguesa que nós exigimos aí a condição de idoneidade moral, para de qualquer nacionalidade não pode ter condenação penal. Com base nessa breve explicação, nós vamos agora falar da lei de imigração e os pontos principais dessa lei com relação à naturalização. Mas antes disso, vamos para a nossa terceira pergunta? A pessoa que reside no território nacional há dois anos pode requerer a nacionalidade brasileira? Obrigada, João, pela sua participação e uma pergunta muito importante e que requer o seu conhecimento. Ele perguntou se uma pessoa que reside há mais de dois anos no Brasil pode requerer a naturalização. O que nós podemos responder com base na Constituição Federal é que depende. Se eu estiver falando com você de um originário de língua portuguesa, posso dizer que sim, porque a condição que nós temos daquela pessoa de língua portuguesa é que resida no Brasil há mais de um ano ininterrupto. Então, eu posso afirmar nessa condição que sim. Mas e se eu estiver falando de um estrangeiro de qualquer nacionalidade, essa condição e essa pergunta não se aplica. Uma vez que para os originários aí de qualquer nacionalidade é necessário estabelecer há mais de 15 anos no Brasil. Então, entenda, depende da sua pergunta. Se você estiver falando de um originário de língua portuguesa, nós podemos afirmar que sim, que é necessário apenas um ano ininterrupto. Agora, se nós estivermos falando aí de um naturalizado, ou seja, de uma pessoa de qualquer nacionalidade, é necessário requisito há mais de 15 anos. Tudo bem? Bom, vamos então avançar a nossa matéria e falar agora da lei de imigração, propriamente dita, e sobre os requisitos e hipóteses de naturalização. Quando a gente fala dos tipos de naturalização, nós temos quatro tipos. Ordinário, o especial, o extraordinário ou provisório. O ordinário e o extraordinário, nós vimos na Constituição Federal. De todo modo, nós temos aqui que falar sobre a lei de imigração e o que ela estabelece como naturalização ordinária e o que ela acaba inovando no nosso ordenamento. Eu quero que você entenda o seguinte, a Constituição Federal é a nossa norma suprema e, de modo algum, a lei de imigração veio para violar, mas ela veio para regulamentar a omissão da Constituição. Então, vamos começar aqui com, quero que você entenda agora sobre a naturalização ordinária. Vamos lá? A naturalização ordinária, para que o estrangeiro consiga, o migrante consiga a naturalização, é necessário ele ter capacidade civil segundo o ordenamento jurídico brasileiro. Necessário também que ele resida no Brasil pelo prazo mínimo de quatro anos. Olha aí, inovação! É necessário para você requerer a naturalização ordinária que você resida no território nacional brasileiro pelo prazo mínimo de quatro anos. Além disso, é necessário também você comprovar que você não tem nenhuma condenação penal e que você se comunique no idioma da língua portuguesa. obviamente, vamos ter aí a capacidade de interpretar, mas que você fale o nosso idioma para solicitar a naturalização. Então, vem aqui comigo. Você já sabe que para a naturalização ordinária, segundo a lei de imigração, eu preciso ter quatro, preencher quatro requisitos. Capacidade civil, morar no Brasil pelo prazo mínimo de quatro anos, não ter condenação e falar o idioma. Agora, você é o aluno de direito, uma pessoa que gosta bastante também do direito, que estuda bastante a legislação, você sabe comigo que para toda regra existe uma exceção. E qual a nossa exceção aqui que podemos falar da lei de imigração? A primeira exceção é a seguinte. Diz para a gente que tem uma condição que poderá ser reduzido o prazo de residência se preencher algumas condições. Por exemplo, nós vimos que para a naturalização ordinária é necessário quatro anos. Agora, a lei fala que poderá ser reduzido esse prazo de residência de permanência no Brasil de quatro anos para um ano. É verdade. Um ano. Mas quando que será possível isso, professora? Será possível quando ele preencher e cumprir as seguintes condições? Primeiro, se tiver um filho no Brasil ou se tiver um filho brasileiro, o prazo de permanência poderá ser reduzido para o ano. E o que mais? Podemos falar quando ele for casado com uma brasileira e no ato de requisição da naturalização, ele esteja pessoal aí vinculado, ele esteja casado de fato com a pessoa. ele não pode estar separado no ato de requisição. Então, a segunda condição para ter redução do prazo é ser casado com uma brasileira. E, além disso, nós temos mais dois requisitos, duas condições. A próxima condição é ele ter prestado serviço relevante para o Brasil e também ter aí um destaque na capacidade sua profissional, seja artística ou até mesmo aí científica. Então, quatro condições para o prazo reduzir. Então, se cair, se você verificar aí a requisição de naturalização ordinária, você deve se tentar para essas condições porque o prazo poderá ser reduzido. Então, recapitulando comigo, naturalização ordinária precisa, como regra, quatro anos de residência mínima no Brasil. Poderá ser reduzido para um ano se comprovar que tem um filho brasileiro casado com uma brasileira e no ato de requisição continue casado. Você não pode, por exemplo, separar e tiver no procedimento de requisição ter separado. Não. Tem que permanecer casado. Você prestar um serviço relevante para o Brasil e também ter capacidade profissional destacada artística ou científica. Tudo bem? Bom, aqui fechamos então o conceito e os requisitos para a naturalização ordinária. Agora, vamos falar da naturalização extraordinária. Na naturalização extraordinária, a lei de imigração não inovou e seguiu os mesmos termos da Constituição Federal. Ela nos diz que a pessoa de qualquer nacionalidade que venha residir no Brasil, que esteja aqui há mais de 15 anos e que não apresente condenação penal, poderá requisitar a nacionalidade brasileira. Então, no caso da naturalização extraordinária prevista no artigo 67 da lei de imigração, não inovou o nosso ordenamento seguindo aí os mesmos termos e parâmetros da Constituição Federal. E eu quero aqui fazer uma consideração. A lei de imigração, ela estabelece normas e diretrizes gerais. Nada impede que uma norma específica venha regulamentar outros requisitos para aquisição de nacionalidade, seja ela ordinária, seja ela extraordinária. Próximo ponto que realmente inovou a lei de imigração foi falarmos sobre a nacionalidade temporária. Vamos comigo? A nacionalidade temporária ou especial e a provisória. Vamos começar lá no artigo 68 da lei de imigração que nos diz que nos fala sobre a naturalização especial. Quando será concedida? Anota no seu caderno porque é um assunto muito importante. A nacionalidade especial é concedida ao cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos e que esteja prestando serviço relevante no exterior ao Estado brasileiro. Então, espera lá. Vamos aqui. Quer dizer então, professora, se eu sou casada há mais de 5 anos com um brasileiro e que ele presta serviço para o Brasil no exterior, eu posso requisitar a naturalização? Sim, afirmativo. você pode solicitar a naturalização. Além disso, com esta condição de cônjuge ou companheiro, também estabelece o artigo 68 que a pessoa que prestou, o empregado que prestou serviço em missão diplomática há mais de 10 anos ininterrupto, ou seja, 10 anos consecutivos sem nenhum intervalo, também poderá requisitar, solicitar a nacionalidade brasileira. Então, vamos recapitular comigo. A naturalização especial será concedida ao cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante de serviço exterior no Estado estrangeiro que preste serviço relevante ao Brasil. E a segunda que tenha sido ou seja empregado em repartição consular ou missão diplomática há mais de 10 anos. Isso aí realmente foi uma inovação porque não tem previsão lá na Constituição Federal e aí a lei de imigração veio estabelecendo outra modalidade de naturalização. E a mais interessante que eu achei aqui na questão da naturalização especial é que ela segue o mesmo padrão e os mesmos requisitos das outras naturalizações ou seja é necessário comprovar a capacidade civil segundo a lei brasileira comunicar-se em língua portuguesa e não ter nenhuma condenação penal. Então destaco para você que os mesmos requisitos da naturalização ordinária extraordinária especial são as mesmas ter capacidade falar o idioma nacional da língua portuguesa e não ter condenação penal. Então nós vimos três tipos de naturalização e agora vamos falar sobre a naturalização provisória. Pessoal a naturalização provisória ela é concedida ao a criança ou adolescente que venha residir no Brasil antes de completar 10 anos. Olha que interessante. É possível então uma criança ter a naturalização brasileira? Sim, é possível. O imigrante veio, então o imigrante vem residir aqui no Brasil e pode ser concedido então a naturalização provisória. E aqui vale algumas considerações que a nossa lei de migração colocou no dispositivo legal. A primeira antes de completar 10 anos e desde que autorizado pelo seu representante legal. Isso mesmo a solicitação tem que vir pelos seus genitores então eu posso ter a criança pode ter adquirir desde que autorizado pelos pais. E o que mais? Além de ser imigrante imigrante adolescente ou criança é interessante que você saiba que a naturalização provisória pode se converter a uma naturalização definitiva. E professora quanto que ela pode acontecer quando a criança atingir 16 anos ou quando a criança atingir a maioridade? É uma excelente pergunta. A naturalização definitiva ela pode ocorrer após atingido a maioridade e dentro de um prazo de dois anos ela solicitar. Então no prazo de dois anos após atingir a maioridade a criança pode ter a naturalização definitiva. Então a regra que nós temos é a seguinte qual que é a condição para a naturalização provisória? Ser uma criança ou adolescente imigrante no Brasil e antes dos 10 anos de idade. Quem deve autorizar os responsáveis pela criança? E quando vai ter a naturalização definitiva? Após dois anos de atingido a maioridade. Tudo bem? Vamos avançar. A competência para o reconhecimento da naturalização pertence ao poder executivo. Então o poder executivo vai tramitar todo o procedimento e analisar se esses requisitos foram devidamente cumpridos. Outro ponto muito interessante pela lei de migração é a possibilidade da mudança do nome ou melhor dizendo sobre a conversão do nome ou seja tradução do nome. Se a criança tem um nome no estrangeiro e aqui fica difícil ser traduzido ser pronunciado pode fazer a alteração do nome da criança nos padrões brasileiros de modo que ela realmente se sinta acolhida pela nossa nacionalidade e pelo nosso país. Outro ponto de extrema relevância é a possibilidade da regulamentação perante a justiça eleitoral. Após um ano adquirido a naturalização a criança pode requerer requisitar os seus direitos políticos e civis dentro da justiça eleitoral. Então o que eu devo chamar a sua atenção é para a condição do prazo um prazo de um ano. Tá ok? Com base nisso nós finalizamos aqui as opções de nacionalidade e os tipos de naturalização de modo que você sabe que nós temos a naturalização ordinária extraordinária especial e provisória chamando atenção para essas duas últimas que foram aí nossa lei de migração inovou no ordenamento e pra gente encerrar o nosso encontro a gente tem que falar também da perda da nacionalidade e os efeitos dela como que eu posso ocorrer a perda da nacionalidade a constituição federal lá no artigo 12 nos diz como pode ocorrer a perda e o artigo 75 da lei de migração dá também esse suporte mas professora como que eu pode acontecer esta perda a perda está prevista no artigo 75 da lei de migração que nos diz que a condenação transitada em julgado poderá aí por exemplo por uma atividade nociva ao interesse nacional gerar a perda da nacionalidade e da naturalização de modo que quando eu concedo a nacionalidade brasileira ao migrante eu considero que ele vai atuar de acordo com a nossa constituição federal e com nossos princípios se ele comete um ato nocivo ao interesse nacional nós podemos então desconstituir este ato então o que que você tem que entender que o risco de geração de situação de apátrida será levado em consideração antes da efetivação da naturalização isso aqui é um trecho do artigo 75 da lei que nos diz antes de reconhecer a situação de uma apátrida daquela pessoa que não tem nacionalidade brasileira eu devo primeiramente o que observar se eu realmente não tem nacionalidade de modo que eu posso atribuir a nacionalidade brasileira a naturalização e obviamente se ele também tiver interesse então a perda acontece por decisão transitada em julgado você vai observar que todo mundo algumas provas de concurso público até a prova do exame de ordem diz que qualquer decisão pode desconstituir o ato de naturalização e que de fato está incorreto apenas por decisão transitada em julgado agora professora é possível então que a pessoa que perdeu essa nacionalidade por exemplo ela venha querer novamente residir e readquirir essa nacionalidade é possível claro que é possível o artigo 76 nos diz que o ato que foi proferido poderá ser o que anulado poderá ser o que perder a vigência ser revogado ou provavelmente que ela tem que cumprir outros requisitos para sua reinserção para sua reabilitação legal então entenda comigo pessoal o seguinte eu posso perder pode uma vez descumprido os princípios da Constituição Federal agora eu posso readquirir eu posso ter a reaquisição eu também posso deixe com cumprido o prazo legal e o afastamento que foi estabelecido por sentença e deixe que aí o ato tenha perdido sua validade tenha sido revogado nenhuma condenação ela pode ser definitiva nenhuma condenação pode então ter aí como digamos assim é um eterna vitalício não tem temos um prazo a ser cumprido e possivelmente eu posso retornar ao Brasil então nós podemos aqui encerrar e fazer um breve resumo da nossa aula tendo em vista que nós estudamos o artigo primeiro até o artigo quinto nós falamos aí das diretrizes e políticas migratórias nós falamos também dos princípios e garantias e lá no artigo 63 sobre a opção de nacionalidade então vamos fazer uma revisão da nossa aula de hoje na primeira então primeira parte da aula nós falamos das diretrizes e políticas migratórias nós comentamos que a lei a lei de migração ela revogou o estatuto do estrangeiro e que a lei de migração também estabelece normas e diretrizes gerais de modo que não impede a criação de normas específicas por exemplo de refugiados ou de asilados também podemos falar que ela não cria normas específicas sobre consulado ou diplomatas por exemplo também fomentamos que a lei de migração foi um grande avanço no nosso ordenamento jurídico um avanço por que? primeiramente porque ela passou a enxergar o migrante como um sujeito de direito e não mais como um perigo uma pessoa que causa instabilidade ao nosso país nós passamos a enxergar o migrante não mais como uma ameaça mas como um sujeito de direitos e garantias e eu quero que você leve consigo da aula de hoje leve com você que a lei de migração estabelece além de direitos e garantias ela também estabelece o que pessoal a regulamentação ela teve o cuidado de pegar como um migrante e falar olha você é muito bem vindo ao nosso país e por isso eu quero que você seja bem recebido e que eu quero regulamentar a sua situação aqui no meu país princípios definidos pelo artigo terceiro que eu quero que você leve da aula de hoje é a não criminalização da migração e que também você leve a acolhida humanitária e o direito também a reunião para fins pacíficos o artigo quarto direitos e garantias a educação a saúde o acesso ao poder judiciário assistência judiciária também é um ponto importante da nossa aula e para finalizar vamos comentar sobre as opções de nacionalidade os tipos que você tem lá elencados na Constituição Federal no artigo 12 e também falando aí dos tipos de naturalização a extraordinária a especial a provisória e a ordinária eu quero que você faça um dever de casa que você revise a nossa aula assista novamente e faça anotação no seu instrumento de apoio de estudo ou seja pegue a sua Constituição Federal pegue agora a nova lei de migração se você ainda não tem material atualizado consegue fazer isso pelo site do Planalto então você baixa a nova lei a nova lei de migração pelo site e faça aí o acompanhamento dos artigos que nós comentamos e a leitura dos princípios e garantias e eu quero adiantar que na próxima aula nós vamos falar sobre a situação documental do migrante e do visitante nós vamos falar sobre os tipos de visto concedidos ao migrante tipo visto provisório o visto temporário nós vamos falar do visto diplomático e o visto de cortesia e não podemos deixar aqui de falar também que o visto permanente previsto previsto no antigo estatuto do estrangeiro não existe mais ou seja nós tivemos uma mudança de nomenclatura e dispositivo dos vistos então a aula de número 2 nós vamos falar exclusivamente sobre os documentos concedidos aos migrantes e ah para finalizar não se esqueça dos tipos de destinatário que nós temos na lei de migração se lembra que nós vamos ter os migrantes emigrantes imigrante o residente fronteirício e o visitante tudo bem então eu vou finalizar a nossa aula neste momento e agradeço a sua participação e é claro eu espero vocês para o nosso próximo encontro da aula de número 2 até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar